Eu vivo com o Alfredo Neto, o Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial, o Alfredo é com você. Ana, vamos já arrematar as ocorrências de violência doméstica com uma não menos grave, mas que chamou atenção por conta da agressividade a como a mulher foi submetida na noite de sábado, madrugada de sábado, pra ser mais preciso. Uma mulher de 29 anos acabou sendo resgatada pela polícia militar, pela rádio patrulha, que foi chamada pra comparecer durante a madrugada na avenida Capitão Linto Mancini, no bairro Jardim Alvorada, aonde essa mulher estaria sendo trancada dentro de casa após ser agredida pelo companheiro. Para os policiais, a mulher de 29 anos contou que o esposo, de 38 anos, teria agredido a mulher com um pedaço de madeira, agredindo no rosto, causando várias lesões e depois a mantendo trancada dentro de casa e fugindo do local. Os policiais arrombaram o cadeado que trancava o portão e socorreram essa mulher para a UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Durante esse atendimento, a mulher acabou sofrendo um mal súbito, acabou desmaiando e o médico relatou para os policiais militares que ela teria sofrido uma fratura de face e precisaria ficar no mínimo seis horas em observação após atendimento médico. Os policiais fizeram rondas na tentativa de localizar o suspeito dessas agressões, mas o mesmo não foi localizado. Posteriormente, a guarnição da rádio-patrulha deslocou para a DEPAC, onde registraram o boletim de ocorrência e o caso vai ser investigado pela ADAN, Delegacia de Atendimento à Mulher. Posteriormente, a mulher foi transferida para o Hospital Auxiliador, onde passou por mais exames e ficou em observação médica. E, já para arrematar, Ana, tivemos um veículo furtado no interior paulista que foi recuperado nesse final de semana aqui em Entre as Lagoas. Seguranças, monitores florestais de uma empresa de celulose e papel fazia rondas numa fazenda às margens da MS-377, aonde ali eles têm uma fazenda com plantio de eucalipto, aonde fazia segurança desse local. E essa segurança conseguiu localizar um veículo, um jipe Renegade de cor preto, abandonado no meio da vegetação. Foi pedido a presença da Polícia Rodoviária Estadual, que foi até o local, e durante a checagem das placas, os policiais conseguiram identificar o número de telefone. Foi feita essa ligação para o proprietário desse veículo, a qual o mesmo contou que o veículo dele, que está em Santo Antônio, em São Luís de Antônio, no interior paulista, relatou que o carro dele estava na garagem e não estaria em Mato Grosso do Sul, o que levou os policiais a crer que a placa seria fria. Foi feita uma checagem, um número de chassis, aonde foi constatado que esse veículo seria produto de furto, e foi feito o pedido para que o guincho da MS-Away, a empresa que cuida das rodovias estaduais aqui na região, a qual enviou um guincho esse que fez o rebocamento desse veículo do local até a base da Polícia Rodoviária Estadual, aonde o veículo ficou à disposição para ser removido posteriormente para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento aqui de Três Lagoas, aonde foi periciado e foi encaminhado para o pátio do DETRAN para ser entregue para a vítima, assim que a mesma vir a Três Lagoas fazer a retirada. E no sábado, Ana, também tivemos aí o furto de uma motocicleta ali nas remediações do Parque de Exposições. É a motocicleta essa que foi furtada lá no sábado à noite e ontem, domingo, foi recuperada aqui na área central. Moto essa que estava abandonada e a Polícia Militar fez a recuperação e a entrega na DEPAC, onde foi feito o boletim de ocorrência de recuperação de coisas. E também tivemos aí a recuperação de uma moto Honda Bis com queixo de furto, a qual estava sendo ocupada por dois adolescentes e foi abandonada ali na região do Parque de Exposições. Há adolescentes esses que foram flagrados com essa motocicleta e assim que eles desceram, os policiais conseguiram recuperar esse veículo. E agora fica aí o inquérito para a Polícia Civil investigar esse ato infracional desses dois menores que estavam com essa motocicleta aqui. Disseram não saber que era produto de furto e o caso vai ser investigado pela polícia, Ana.